Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de arte. Então, pega a coxilhinha, abra na página 14. Nós vamos fazer da 14 a 18, tá? Aqui na página 14, vocês vão ter a letra de uma música, ó. Lê minha letra da música, História de uma Gata. Depois, ouça e cante a letrinha, tá? Então, vocês vão pegar, procurar a letra dessa música aqui no YouTube e vão ouvir e cantar para vocês conhecerem, tá? Essa melodia, essa música. Logo lá na página 15, ó, animais em todo lugar. É Aldemir Martins, estampou gatos e outros animais em telas, tecidos e louças. Chegou a usar até a embalagem de pizza como suporte. Observe, né? Até, ele desenhou até em uma embalagem de pizza, tá bom? Aí, vamos lá. Compare esse gato com o das obras do gato e gato milagres. O que eles têm em comum? Qual deles se parece mais com o gato de verdade, tá? Aí, vocês vão analisar e vão ver qual que se parece mais com o gatinho de verdade. Página 15. Aí, vamos lá na página 16, ó. No círculo a seguir, represente do seu jeito os olhos de um gato e o bigode de um gato. Então, vocês aqui vão só desenhar, tá? O olhinho e o bigode de um gato, tá? Nesses dois círculos aqui. Vamos lá. Mãos à obra. Como fez Aldemir Batins, represente o animal de sua preferência na tampa de uma caixa de pizza, tá? Então, aqui vocês terão... Essa atividade também é para entrega. Então, vocês terão o que fazer, tá? Vão seguir o passo a passo. Vão pegar uma caixa de pizza e vão seguir o passo a passo e realizar a atividade. Lembrando, essa atividade é para entrega. Então, tem que fazer bonitinho, tá bom? Para vocês entregar para a professora quando solicitado. Agora, na página 17, nós vamos ver os animais geometrizados, né? Quais são esses animais geometrizados? Ele utilizou formas geométricas para desenhar, tá? Então, aqui eu tenho círculo, tenho triângulo, tenho retângulo, tá? Aí, para eu continuar na página 18, o que vocês vão fazer aqui, ó? Vão pegar o encarte lá da página 45 e vão colar nesses dois espaços, tá? Vão ser duas figuras geométricas. O que você vai colar aqui e a outra neste outro espaço, tá bom? Então, faça aí com atenção, não esqueçam do trabalhinho lá da caixa de pizza, tá bom? E até a próxima aula.